olá beleza seja bem vindo a mais um vídeo e hoje com uma distro continuando aqui com o linux mint hoje é no vídeo anterior fiz aí com o linux mint deb edition versão 3 e hoje estou com o linux mint linux mint normal mesmo sem ser deb edition é uma versão das versões mais conhecidas que são baseadas no ubuntu é e essa aqui é com a interface gráfica do xfce beleza então é o linux mint 19 na verdade estou utilizando aqui o 19.2 mas eu instalei o a versão 19 aí no decorrer da semana e eu eu atualizei para a versão 19.2 eu baixei a versão 19 mas já havia a versão e já tem disponível no site do linux mint se você quiser baixar diretamente a versão 17 19.2 está disponível que baixar 19 para ver como que ia ser um pouco depois que atualizar se a evolução do sistema se tinha se ia ter alguma diferença assim mas assim chamativa enfim é só por curiosidade mesmo então é a me tem a versão 19.1 também disponível para baixar 19 19.1 19.2 18 tem até 17 se você procurar pela internet você acha boas muitas versões do linux mint mas aqui ela é uma das mais atuais e se eu não me engano saiu a versão 19.3 também do linux mint mas a atualização dele aqui não ainda não está disponível no sistema eu acredito que nos próximos dias aí ela capaz de aparecer nessa que a loja de aplicativos aqui é o gerenciador de de atualizações do linux mint quando você passa quando você clica aqui no editar se tiver alguma atualização da versão do sistema ele vai aparecer aqui no meu caso está aparecendo a 19.2 e agora como eu já atualizei não está aparecendo nenhum mas em breve eu creio que vai aparecer a 19.3 no caso quando eu continuasse com o sistema quando o que não vai acontecer aqui bom enfim está tudo atualizado o sistema aqui eu fiz até uns prints aqui para mostrar o sistema eu tenho dois prints eu não sei qual que é qual aqui deixa eu ver esse aqui esse aqui já é um print da versão 19.2 e esse aqui é um print da do sistema com a versão deixa eu colocar aqui não sei se vai dar para ver direito aqui não vai dar tem que deixar aqui bom esse print que eu tirei assim que eu instalei o sistema eu fiz algumas atualizações e tal e aí é eu coloquei eu coloquei uns comandos no terminal para mostrar a versão do kernel é a versão do sistema ele fala que o linux mint a versão 19 etara e aí eu fiz até uma medição aqui do consumo de memória ram estava consumindo 599 mega de memória né isso aqui então é assim que eu estarei a versão 19 do linux mint com xfce beleza então tá aí depois eu tenho uma uma um outro print aqui que eu fiz depois que eu atualizei para a versão 19.2 que é o tina e aí então então 19.2 a versão do cara continua o 4.15 muda que o final que esse aqui é 72 aquele outro era esqueci agora é 4 19.20 beleza mas tem outros kernes disponíveis aí tá bom então mas é o que o que o que ficou por padrão são os que ficaram por padrão por padrão aqui no sistema são esses aí depois eu fiz mais uma medição da do consumo de memória ram assim que eu iniciei o sistema aqui ele já diminuiu de 599 413 e posteriormente eu fiz outras medições aí ele está iniciando o sistema com 3 menos de 400 mega já iniciou aí com 390 e pouco então eu atualizei o sistema ao invés de ele ficar um pouco mais cheio mais pesado sei lá consumindo alguma coisa mais não ele diminuiu o consumo de memória ram homem pelo menos inicialmente aqui né quando você abre o sistema legal né bom então esse aqui é um sprint que eu tirei aí por curiosidade não só pra algumas verificações aqui no sistema depois que atualizei também o sistema continuou do mesmo jeito está estável a instalação é bem tranquila não deu problema nenhum nenhum bug assim na verdade eu acredito que eu me lembre né vai fazer uma semana que estou utilizando o sistema até mais de uma semana já não deu nenhum bug então é de início é isso que eu tinha pra falar aqui do link se mexe e no decorrer agora desse vídeo ou mostrar um pouquinho dos aplicativos que vieram acredito que vai ser rápido como as coisas que instalei aí uma curiosidade e no final do vídeo eu vou fazer aqui um uma recomendação de um livro e mas é quem quiser pode desligar o vídeo já nesse momento que já não tem muito a ver com o linux não é bom beleza vamos lá então vou mostrar aqui é a esse plano de fundo que vem com o sistema é um plano de fundo próprio do sistema bonito aí se você quiser mudar só clicar no direito aqui do mouse e aí você vai ter algumas opções entre elas aqui configurar a área de trabalho e você vai ver que os planos de fundos que têm disponíveis são bem parecidos com o que os que têm disponíveis no linux mint debian edition o 3 e aí você pode mudar aqui aqui no menu você pode fazer algumas configurações aqui na parte de ícone pode ver que a minha área de trabalho está com os ícones eu achei que está meio grande mas aí você pode configurar caso caso queira ocupar menos espaço aqui no tamanho de ícones você pode diminuir um pouco no caso eu aumentei a diminuir aqui agora está com 30 já ficou um tamanho melhor mas pode diminuir mais ainda vai conforme seu estilo aí e aí tem outras opções aqui também para colocar alguns ricos na área de trabalho por exemplo lixeira a pasta início mas eu não vi necessidade de colocar porque já tem um atalho aqui embaixo na sua bandeja então na barra de ferramentas aqui tentam um ícone aqui para acessar o gerenciador de pastos beleza então é bem fácil configurar o sistema estável é o xfc l tá tão ele tá dando uma personalizada aqui que abriu o sistema da impressão que está usando se na mão mas não é que nenhuma jara uma jara eles personaliza personalizada de uma maneira lá o a versão com xfc é que quando você olha assim o sistema da impressão que está usando o cadê então fica diferente aqui é o menu do sistema aqui então na bandeja tem alguns atalhos você pode colocar é bem simples quando você vem em algum aplicativo aqui só clicar com o botão direito do mouse e aí vai ter a opção aqui de adicionar o painel aos favoritos e tal para adicionar aqui embaixo é só adicionar o painel aí você adiciona o ícone aqui ele vai vir inicialmente para o lado de cá mas eu vou só você mover e vai ficar aqui entre os seus atalhos bom e aí tempo depois tem esses outros atalhos aqui da bandeja que é o horário volume é bem legal que eu não é tão simples você abre aqui ele já tem essa ele faz essa conexão aqui com os seus tocadores de mídia você pode configurar o som pode ver que o som aqui está disponibilidade de você aumentar além do 100% vai até 150 e pouco por cento aqui e aqui tem alguns outros conexão aqui ou então é o gerenciador de atualizações do sistema pode estar com visto que está tudo atualizado quando não tem quando tem alguma coisa atualizar ele já avisa aqui então mas ele está sempre aqui na bandeja caso você queira retirar também só tirar tem as preferências dele tal é mas uma coisa aqui sobre esse gerenciador de sistema ele já vem nas versões anteriores do minux mint ele vinha configurado com as atualizações de nível 1 ao 2 ou no máximo 3 que a preferência lista negra automoção não não é isso aqui eu não me lembro agora aonde que é a fonte de programas aí outra coisa também ele vem integrado com um aplicativo de backup que é o time shift se eu não me engano aqui pra aqui ele vai mostrar o os repositórios né que a um servidor que se conecta e para atualizar e baixar os programas alguns ppas que eu instalei no decorrer da semana entre outras com partes aí do do repositório dele mas tem uma uma opção aqui informações que a história da atualização eu não me lembro agora que telas de boas-vindas a tá esse aqui é mais ou menos isso aqui ele fala aqui as atualizações de segurança atualização de software e snap shots acho que não é isso não tem um lugar que você configura ele era pra ser aqui em preferências mas não é mais mudou um pouco aqui o gerenciador de atualizações fontes e programas não é backup do sistema ele vai abrir o time shift eu acho é que eu já tenho que ele já está fazendo eu tenho dois quatro tenho cinco pontos de restauração caso para o programa é um sistema de algum problema eu já tenho um ponto de restauração para restaurar ele aqui na configurações aqui então todo time shift aí tem integrado junto com o gerenciador de atualizações é só que já fecharem fechei mas tem um lugar aqui preferências no é backup não é ver colunas visíveis mostrar inscrições história aqui é o histórico das atualizações todas as atualizações que eu fiz bastante coisa em uma semana e saque informações também não é não me lembro agora aqui aqui lá também outra coisa você pode alterar seus carnes aqui ele vai mostrar que ele tem as versões do carnal 415 que eu estou utilizando que é 472 é a última é a versão mais nova do 415 a última atualização aí depois tem as as versões do 418 também você pode estar lá escrito que fim da vida a tá ele fala até quando ele é suportado esses aqui parece que não tem mais suporte são carnes que tiveram um suporte de curto prazo então já encerrou suporte para esses aqui pelo que eu entendi e então olha até marca em cima carne o 4.5 está suportado até 2023 2023 então é que eu estou utilizando aqui e aí depois tem os carnes se tem um 5.0 que eu posso instalar tem todas essas versões aqui disponíveis e mais os carnes 5.3 que até agosto de 2020 então já então é a suporte dele é menor não é de longo prazo então acho que o recomendado mesmo é ficar com esse que eu estou que quer suporte maior então você pode instalar alterar remover os carnes aqui eu só não estou a tela de boas-vindas não é isso aqui eu não tô achando aqui mas tem um lugarzinho atrás do teclado conteúdo não é isso aqui também e sobre aqui fala versão do mint update colunas visíveis tipo correção tamanho versão antiga pacote origem tamanho é não lembro mas está por aqui é o que eu não tô achando mesmo ele mostra o grau de de quando você vai atualizar tem um grau de de perigo do da dos programas ou então é dos programas que você vai atualizar tipo carne o senhor tem um carne o que ele não está muito estável então não é muito recomendado de instalar então ele pode colocar o nível 5 é então ele não vai instalar agora se você selecionar para instalar todo o tipo de atualização aí sim ele vai vai instalar para você e nessas versões mais novas do linux mint ele está vindo com até nível 4 para instalar aqui praticamente instalando todo tipo de atualizações mas eu instalei tudo que tinha aqui é pelo gerenciador de atualizações e o sistema ficou ok tá mas você pode configurar para instalar apenas até nível 2 se você quiser só procurar com calma que eu não tô achando aqui vou até pausar aqui para mostrar mas o pessoal que usa linux mint já conhece é impressionante não consegui a encontrar aqui é da também escondido antes antigamente não nas versões anteriores era mais fácil encontrar mas essa aqui eu encontrei até configurei mas agora não tô achando mais não sei por que não está aparecendo enfim na hora que eu não tiver procurando mais sair capaz de aparecer bom então esse aqui é o gerenciador de atualizações do sistema que é bem legal bem prático ainda mais para quem é iniciante em linux e vamos lá vou mostrar um pouquinho aqui dos programas então os programas que vieram com ele então aqui logo aqui em cima você vai encontrar o sistema já vem personaliza seu nome tal aqui a central de configurações dele que é a central de configurações do xfc é que você vai encontrar as configurações básicas para o sistema não é como se na mão que tem um monte de coisa para você configurar mas tem bastante coisa aí e dá para deixar o sistema bem legal né interface do xfc é não é depende tem distro que o xfc é um pouco mais simples nessa aqui ele já tem ele traz bastante já traz mais recursos aqui mais facilidades para pessoa então aqui tem ajuste de janela aparência aqui na parte aparência você pode personalizar os o estilo aí da janela ele vem com esse tema que mente y os ícones também vem com o mente y mas tem ele traz mais um monte aqui pra você né o xfc é a interface normal xfc é que não costuma vir com ela aliás ela vem com bem poucas opções aqui então isso aqui ele vem com o link somente acrescenta bastante bastante é bastante opções aqui pra você fontes aqui configurações tal e opa fechei sem querer querendo e aí vai aqui né tem aplicações preferidas configuração na área de trabalho área de trabalho espaço de trabalho a tono em espaços de trabalho eu estou aqui não sei se vai aparecer alguma coisa está configurado para quatro áreas de trabalho mas ele não está mostrando nenhum nenhum atalho que pelo acessar mensagens de trabalho no entanto na cagada eu acabei descobrindo aqui que se você sabe o o scroll do mouse ele tem além de você poder rolar se você é apertar ele ele serve como um botão também né isso apertar daqui ele vai aparecer a opção de mudar as áreas de trabalho é e também até a opção para adicionar ou remover áreas de trabalho então eu apertei o scroll aqui do mouse e aí eu posso mudar para a área de trabalho 2 é uma mudança bem assim é discreta nem que nem percebe que mudou a não ser que tem algum programa que é aberto para te avisar para você perceber que mudou então é assim que se muda a área de trabalho aqui né ele está dessa maneira que a configuração notificações terminal painel bluetooth monitor gerenciador de energia entre outros aqui o firewall eu acredito eu já acho que até já ativei ele aqui o gerenciador de drivers também caso você que ele está lá um driver proprietário você tem a placa de vídeo é assim que abre já atualiza o repositório aqui mostra as versões disponíveis a partir de idiomas e no fim aqui editor de configurações então esse aqui é o central de configuração aqui no meio no meio que semente com xfce bom aí depois que nós temos aqui vamos lá na parte de acessórios ele vem com um monte de programas aqui e eu reparei uma coisa além de trazer os aplicativos próprios do da interface do xfce ele também também traz eu falho aqui ele também traz aqui o último último driver a a última versão disponível aqui é essa 435 e está instalado e funcionando caso eu queira remover está na outra tem aqui é de código aberto também e funcionando perfeitamente aqui comigo bom o que eu estava falando aqui então vem muitos programas né então tem os programas próprios que vem com a interface gráfica do xfce mas também tem os programas próprios que acompanham o linux mint independente da versão aliás independente da interface gráfica e gráfica e o linux mint w edition 3 por exemplo é muitos dos programas que vem lá aqui no linux no linux mint 19 também vem né então eles juntam eles é tem um conjunto de programas que eles trazem todas as versões independente da interface gráfica ea diferença você vai encontrar de alguns programas é que são próprios da interface então que acessórios vem com esses programas aqui é legal que funcionam todos e algumas distros e alguns aplicativos acabam não funcionando não sei se é enfim se é falta de um problema com hardware sem fim e aqui a partir configurações todas essas configurações que estão aqui a você irá encontrar aqui na no gerenciador é que eu acabei de mostrar na central de configurações com exceção de algum outro que pode ser que não esteja lá como esse aqui tela de boas-vindas a tela de boas-vindas do linux mint ele já fala que a versão 19.2 com xfs 64 bit e aqui tem algumas explicações primeiros passos aí você pode ele para você configurar o sistema as atualizações programas ativar o firewall aqui ou para você fazer o backup a documentação as notas de lançamento aqui a parte de ajuda tem chat fóruns na internet e aqui para quem quiser contribuir com o pessoal do linux mint e e depois aqui na parte de educação tem esse caistar instalei é um aplicativo aí para você ver astro é astro sobre astronomia ver o espaço as galas estrelas meteoros as bruxas andando com voando com as vassouras bom então esse aqui é um aplicativo que eu estarei a parte na verdade eu nem abri nem testei ainda está funcionando não é vou clicar aqui vai onde você abre está deitar nos repositórios aqui do linux mint 19 aí essa parte de educação aí depois opa deu um erro aqui bem vindo o assistente de configuração do caistar deve ser lado o cadeia é feito em que ter pelo nome cai estar então aqui é para configurar o aplicativo para começar a utilizar ele está configurado aqui green beach reino unido vou deixar assim mesmo mas eu posso colocar que a cidade província país baixar dados adicionais não vou deixar assim por enquanto e pronto está funcionando aqui você sabia dar umas dicas para você eu tô ficando em próximo aqui mas não tá funcionando bom então tá aqui acho que posso dar um zoom não é como google earth que você pode acessar bem de perto né que para chegar perto de march por exemplo acho que não dá certo bom enfim tá aqui já tem um monte de ferramentas aqui para você usar para marcar e tal tudo em português fica a dica aí para quem gosta de astronomia é a parte do escritório então ele traz o libreoffice a versão não é a versão mais nova versão 6.0.1 algo assim é tem um tem versões mais novas aí do libreoffice é aí que a instalei esse bloco de notas basquete não utilizei ainda né mas é recomendaram para mim aí eu peguei e instalei para dar uma olhada é um bloco de notas para quem gosta de anotar as coisas quando vem uns insights então precisar de uns lembretes é só um aplicativo aí então tudo em português não também misturado aqui acho que tá não tá em português não tá em inglês sei lá tá misturado aqui ou em português do portugal não tá misturado mesmo bom então eu instalei esse aplicativo aqui para conhecer que no fim das contas acabei nem mexendo que não deu tempo é aí continuando aqui na parte do escritório instalei também esse foxy reader que é um leitor de pdf mas o sistema que ele já vem com um leitor de pdf que é o x é como que chama x reader na x reader que é o programa pra de multimídia pra assistir vídeo e ouvir músicas ele não tá aparecendo aqui libriops e libriops e dicionário mas ele está instalado eu não sei agora vou abrir aqui um arquivo ele já vai utilizar eu vou ver o nome aqui é x é x reader x reader x reader deixa eu digitar aqui se aparece apareceu visualizador de documentos mas em que categoria que ele dá aqui escritório era para estar em escritório não está aparecendo aqui na parte de gráficos também não está aparecendo só se tiver quem acessórios ata quem acessórios visualizador de documentos então esse aqui é o leitor de pdf dele padrão é muito bom excelente né vou colocar aqui numa página ele tá um bem nítido esse aqui não é um pdf normal assim que eles se aqui é um é um livro escaneado e ele estava meio embaçado para ler em alguns depende do aplicativo que eu utilizava ele fica meio embaçado por exemplo eu fui ler lá no windows utilizando no windows eu utilizo o fox reader é que é que é esse aqui que eu estava mostrando é fox reader então é esse aqui que eu utilizo para ler pdf lá no windows mas ele está ficando é meio embaçado eu até fiz um print aqui para mostrar deixa eu ver onde ele está aqui vou dar um zoom aqui é aí não ele não está tão nítido pode ver que ele está meio embaçado parece que você está usando uma lente alguma coisa que ele fica meio meio turvo então quando o arquivo é escaneado tem pode ser que não fique tão boa qualidade da imagem então esse aqui eu estava usando ele para ler lá no windows eu percebi aí eu vi que estava dando diferença eu tirei um print para mostrar aqui uma curiosidade então esse aqui é a versão dele lá né lendo no windows e aqui é lendo ele na tá aqui no linux através do xrader e olha a diferença de nitidez aqui ó esse aqui eu tava na página 202 quando eu tirei que o print vou colocar na mesma página para mostrar para falar aquilo é 222 210 202 é a mesma página ao mesmo tempo em que tá ao mesmo tempo então olha a diferença da imagem no meu no meu sistema windows estava desse jeito com fox reader e aqui no com x reader né é ele tá dessa maneira muito melhor para ler bem mais tranquilo aqui estava a força um pouco a vista se quisesse ler e agora é isso aqui é como eu tô abrindo com o aplicativo padrão que vem com o sistema agora se quiser abrir aqui com o fox reader que eu instalei a versão do próprio para linux é vamos ver a diferença que eu acho que vai abrir né demora um pouquinho demora mais do que o outro problema acho que tem alguns recursos a mais e tal eu não quero fazer nada agora acho que ele está perguntando se eu quero atualizar e outra coisa também se eu é aqui abriu se eu encostar aqui ó ele não ele não muda ele não pega meia tela que nem esse aplicativo que se eu ver com ele aqui ó ele é o leitor arquivo para visualizar imagens e olha ele já encosta aqui ele já pega a metade da tela o fox reader ele não tem isso ele não tem essa integração com o sistema desse efeito só em cima em cima ele faz embaixo não laterais não só em cima bom tudo bem aí que eu vou colocar aqui na página que eu está que eu a mesma página que eu tirei o print aqui na 201 né deixa eu ver aqui se eu qualquer que página todo 144 200 200 aqui 206 204 202 olha ele também não é tão nítido né um pouquinho vou até aumentar um pouco aqui 85 é tá um pouco mais nisso do que no que no o windows então a qualidade da imagem aqui tá melhor do que no eu tava lá no caso aqui tava contou com windows 8.1 usando o fox reader só se ok estava com 71 por cento né colocar que 71 por cento 72 é mesmo assim ó ficou mais nítido tá vendo bom então essa que é uma diferença né para quem vê bastante já fica aí a essa essa observação aí sobre a qualidade da imagem é pode utilizar o tem o leitor de pdf lá do windows que é muito famoso que é o caramba adobe né eu não utilizei ele não sei como que tá a qualidade ela então talvez seja melhor né isso daí pra pdf que está com é escaneado né os pdfs normais aí que são feitos são digitalizados assim são originalmente digitais escritos aí no direto no programa de texto aí não é qualidade e normalmente é boa só em questão de arquivo é escaneado que às vezes não não tem muita qualidade e aqui a diferença bom é isso então vamos lá aí continuando aqui na parte de escritório gráficos ele vem com um gimp e tem esse picos aqui que eu nem abri também porque serve não sei nem que porque que é chover deve ser algum programa para visualizar imagens também é não fala nada que que é aqui é um visualizador de navegador de imagens é isso mesmo é o que eu não li mesmo parece ser bem legal os programas do linux também são legais em eu gostei é tipo xriader ou tem o xv não sei se é xvideos xvideos é um site pornô né mas tem um programa aqui que é o multimídia deixa eu ver aqui é esse aqui ó reprodutor de mídia reprodutor de mídia tem um nome aqui deixa eu ver ah é x player xvideos ai tá vendo a cabeça já tá pensando em outra coisa é bom então vamos lá é então os programas de todos esses que tem um x na frente aí eu acredito que são próprios do linux mints né são é acho que são forks aí de alguns outros programas o leitor de pdf por exemplo eu acredito que seja ele seja um fork do do e 20 que é também do linux mint então gráfico internet ele vem com um navegador padrão dele é um museu na firefox aí eu instalei o brave browser que é um navegador bem legal ele é baseado no chrome no no chromium né tem o ópera aí esse aqui é um gerenciador de download percepção eu instalei esse aqui skype instalei telegram instalei transmissão veio com o sistema então eu falei mais dois navegadores aqui alguns aplicativos né pra fazer download e conversar aí é o esse navegador aqui o brave ele é muito bom ele traz bastante recurso para bloquear algumas propagandas que ficam só não todas as propagandas mas aquelas mais chatas que incomodam inclusive na tela inicial do youtube ele bloqueia só aquela quando na página inicial do youtube quando aparece aquele aquele vídeo com aquela propaganda enorme ali então inclusive ele bloqueia isso ele bloqueia tanta coisa que dependendo do site que você entra é preciso desativar o bloqueador dele pra você poder acessar o conteúdo senão ele não deixa de acessar então chega uma hora que ele protege tanto 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 que chega até encher o saco da vontade de usar o navegador normal mas ele é muito bom bloqueia bastante coisa mesmo então aqui na parte ao sobre o telegram essa aqui é a versão app imagem estou utilizando ela aqui assim que eu clico ele já cria o ícone aqui o atalho aqui no menu assim que eu clico a primeira vez para acessar o aplicativo aí você não precisa no meu caso o aplicativo está aqui na minha pasta a web imagem a web imagem está aqui na minha home eu clico ele apenas uma vez aliás cliquei nele apenas uma vez assim que ele abre ele já vai criando que os atalhos aqui no seu menino é bem prático é outra coisa aqui então é um outro aplicativo acabei acho que a não chegar nele agora é aqui na parte de multimídia então ele vem com os aplicativos de áudio e vídeo padrão dele aqui na padrões são velhos e esses x players que não é um x vídeos o hit inbox eu gostei bastante do x player e aí os outros aqui eu instalei esse aqui ele veio junto com o sistema é um plugin do jack não sei para que serve isso ainda ainda não descobri para que serve é para a produção ele ajuda a processar o som aí um plugin e o ódio eu instalei ele aqui nessa versão também é app imagem e o postefec eu instalei também é a versão do ubuntu a versão do ubuntu 1804 e depois que instalei e configurei ele assim que eu inicializo o sistema ele já tá já vem utilizando o som do equalizador e não o som do sistema já então não precisa ficar configurando ele toda vez a não ser ou queira fazer alguma mudança então tá funcionando ok que o pulse efec já que o pulse equalizer não é possível instalar nas versões mais novas derivadas do ubuntu então uma coisa que eu uma outra detalhe aqui que eu gostaria de mostrar é sobre o esse aplicativo o ódio né que eu mostrei no vídeo anterior que eu fiz aí com o linux mint Debian Edition 3 que eu instalei ele no sistema mesmo não usei app imagem eu tentei utilizar a imagem mas não consegui e eu descobri porque eu acredito o ódio tá aqui né se eu clicar nele ele já vai abrir o programa para quem não conhece é um programa que para você ouvir rádio online ele tem centenas de rádios do mundo inteiro para você acessar e tem outras eu mostrei um pouquinho dele no vídeo anterior mas tem outros detalhes aí que eu acabei não mostrando mas enfim é só você mexer e você vai ver que é bem legal tem muita coisa interessante aqui para você e você pode ir separando as rádios que você mais gosta aqui favoritando elas ajuda a praticidade aqui bom então aí que aconteceu é na versão do linux mint deb on edition 3 eu não consegui é aqui eu não consegui instalar o app imagem o app imagem dele tá aqui olha ele tem 60 megas ele é a versão 64 bit no vídeo anterior eu não consegui instalar eu quando eu mostrei lá eu não consegui instalar o app imagem porque eu tinha baixado sem querer fazer a versão 32 bit e 32 bit não é compatível com a arquitetura 64 bit aí dessa vez aqui eu observei melhor na hora de fazer o download e eu baixei a 64 bit e funcionou apesar de não estar utilizando é o linux mint deb on edition eu acredito que vai servir nele também tá aí então só dá um clique a primeira vez e aí vai fazer a mesma coisa que o telegram fez ele já vai vir aqui para a sua pro seu menu aqui de multimídia no caso aqui ódio mas ele foi um pouco diferente do telegram ele vem sem ícone ficou sem nada aqui nessa parte não tá o ícone do ódio eu tô falando ódio né mas não sei se é ou odio odio odiou né mas tô bom no ódio aí vai então ele vem sem ícone aí tem a opção aqui para colocar posso adicionar um atalho dele aqui no painel e como ele estava sem ícone na hora que eu adicionei o painel aqui o atalho dele aqui no painel ele continua sem ícone ficou uma folha em branco aqui né aqui tem a parte de propriedades você pode fazer algumas configurações aqui ó mostrar legenda ao invés de então como ele tava sem ícone eu coloquei aqui mostrar legenda em vez de ícone aí fica o nome do aplicativo tá vendo mas como ele tem ícone agora eu deixei o ícone o ícone então como ele estava sem ícone voltando aquilo ícone é que eu fiz aqui para adicionar o ícone eu baixei a pode ver aqui ó esse aqui é uma imagem é o ícone do ódio que eu encontrei na internet baixei o ícone dele e aí no caso que eu improvisei apenas então continua na pasta download mas você pode colocar na pasta de ícone do sistema mesmo aí vindo aqui no no menu dele é aqui pra você selecionar pra abrir o programa só clicar com o botão direito do molde do mouse e editar a aplicação aí vai aparecer algumas algumas opções entre elas aqui ícone aí eu você só você clicar aqui e ele vai abrir um uma pastinha pra você navegar e encontrar a imagem que você quer no caso eu peguei essa imagem aqui clique em ok e adicionei clique em salvar e pronto o ícone tá aqui agora aí feito isso aí você quando você for adicionar o atalho aqui embaixo ele vai vir com o ícone do aplicativo legal então é isso aqui mais uma diferença mais uma uma observação que eu fiz aí e depois aqui por fim na parte do sistema que vem todas as ferramentas do linux 20 19 para você configurar ajustar o virtual box instalei aí não vem com ele e beleza e o gerenciador de aplicativos que eu não mostrei aqui né até deixei um atalho dele aqui eu achei que não tem tanta não não é tão vasto parece não sei se é impressão minha mas as versões do linux 20 18 ele tinha mais opções mas o repositório dele era maior pode ser impressão minha mas tá aqui é muitos programas que eu encontrei que eu pesquisei eu encontrei aqui instalei ele tem as versões normais as pacotes deb aí e tem as versões flashback também para você instalar aí você escolhe dependendo por dependendo do programa tem apenas a versão flashback como aqui ó aqui mostra as versões que tem todos flashback mas quando você clica aqui para pesquisar ele vai aparecer aí a gente tá aqui ele vai mostrar a versão a versão tab e a versão flashback como fala como eu falei no vídeo anterior também é o tiago aí o tiago agradeço aí a dica nesse já vai ver esse vídeo mas enfim agradeço e agradeço a todos que de uma forma ou outra acabam dando uma sugestão aí que eu estou postos vídeos aqui mas ao mesmo tempo eu tô aprendendo a acabar aprendendo bastante também é que o no caso que é esse aqui é um aplicativo vlc e ele é flashback então ele mostra aqui ó quase um gigabyte para baixar para você instalar o vlc sendo que para você instalar no pacote deb normal ele é tem 5 5 mega 10 mega vai e então ele é bem leve e aí eu comentei sobre isso no vídeo anterior e o tiago falou pra mim que quando você vai instalar ele aparece grande assim o tamanho do aplicativo é porque é a primeira instalação ainda que você vai fazer de um programa flat pack é a partir da segunda instalação ele vai aparecer apenas o tamanho do aplicativo em si no caso aqui ele não está mostrando não mostrando apenas o tamanho do aplicativo ele está mostrando o tamanho de todos os pacotes que o flat pack vai baixar para que possa instalar os programas flat pack em seguida ok então por isso a sempre a primeira a pelo que eu entendi é isso tá é sempre a primeira instalação de algum programa flat pack vai ser vai ser grande ok depois disso serão menores porém o a os programas em flat pack e snap também são bem maiores do que os programas é ponto deb beleza então eu acho que agora agora eu entendi como é que é o negócio aqui né pelo menos nessa parte ok então no sistema eu acredito que era isso que eu tinha pra mostrar é um sistema muito bom né linux mint é show de bola né assim bom nessas duas últimas versões que eu estou utilizando aí tá show de bola né a única eu acho que é a uma única exceção eu não tive duas exceções em mim que deram problema para mim como foi a uma versão do linux mint deb edition 2 com a interface gráfica do mate que tava praticamente não estava não tava não dava para usar de tanto bug que tinha e tem uma versão aí do linux mint 18 com o kde a tanto que o kde não tem mais não tem mais versão do kde com o linux mint agora tem xfce o mate e o cinnamon e anteriormente até o linux mint 18 tinha o kde e eu instalei a versão do kde a versão 18 ela estava bem ruim bem ruim mesmo eu acho que já estava abandonado já eu acho que por isso que estava ruim e tanto que não tem da versão 19 do linux mint em diante não tem mais a opção com kde mas é possível instalar você pode instalar a interface gráfica do kde aqui e eu acredito que ela vai funcionar melhor do que a versão é disponibilizada pelo linux mint na versão 18 que está bem ruim zinha né também cheio de bug beleza eu acredito que é isso então eu então é para quem gosta do xfc e linux mint é um sistema muito bonito tá bem estável recomendo aí para utilizar é outra coisa então é de linux então no vídeo acho que vou encerrando por aqui agora é isso aí vou dar um pause aqui já vou continuar mas vai ser outra coisa bom estou gravando vídeo de aqui de dia é meio ruim né tem muito barulho muita coisa enfim vamos lá vamos terminar aqui então agora para quem é o assunto vai mudar um pouco aqui não vai ser de linux né então para quem queria ver apenas a linux mint com xfc beleza está encerrado por aqui é agora eu gostaria de recomendar aqui um livro de vez em quando eu leio bastante eu leio bastante eu leio um livro aí uns dois livros por mês mais ou menos um pouco mais e de vez em quando eu acho algo interessante eu gosto de recomendar aqui e eu li esse livro aqui chama-se o futuro roubado é um livro de 1997 foi escrito aí por alguns cientistas americanos dois cientistas e uma mulher cientista dois homens e uma mulher esse livro ele fala sobre eu vou deixar ele aberto aqui ele fala sobre os agrotóxicos e a contaminação dele no planeta no ambiente ele tem 278 páginas ele fala muito sobre os estudos as pesquisas que eles fizeram é da das reações que o agrotóxico agrotóxico acabou acabou causando no planeta desde é o agrotóxico surgiu aí por meados da de 1940 logo após a segunda guerra mundial e desde então ele foi 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 como se fosse é como um milagre quando ele foi criado ele foi visto com um milagre tanto que rendeu o nobel aí para a pessoa que conseguiu descobrir esses químicos agentes químicos é mas só que no decorrer do uso do tempo eles perceberam que as pessoas começaram a ficar doentes principalmente as pessoas que aplicavam eles nas plantações começaram a ficar adoecer morrer e no decorrer dos anos começaram a fazer começaram a observar e fazer estudos sobre esses esses químicos e perceberam que a natureza começou a ficar diferente uso com todos os animais silvestres e selvagens que estão vivendo aí perto de lá viviam perto de lagoas e rios começaram a ter um comportamento diferente ao invés de ter um passarinho masculino e um feminino no ninho tinha duas passarinhas duas femininas os ovos começaram a ficar diferente começaram a nascer deformados e tudo aí começaram a ver que isso vinha dos agrotóxicos que é contaminava os lagos e tal e por motivo da cadeia alimentar esses seres começaram contaminar um ao outro até que chegou no ser humano e aí no decorrer das décadas a gente está em dois mil e dezenove agora esse livro de 97 isso é a continuação dele acho que é um pouco mais trágica é mas até 97 eles viram que eu é por causa desses agrotóxicos e outros químicos que utilizam para fazer o plástico entre outros produtos que nós usamos para fazer embalagens e tal a química isso sem contar esses corantes e saborizantes aí bom então eles repararam que depois disso o índice de câncer principalmente o câncer de próstata e de mama aumentaram absurdamente e outra coisa não foi só o comportamento dos animais que se modificaram o comportamento do ser humano também mudou bastante porque esses químicos eles têm um hormônio é um hormônio sintético tanto que alguns deles são usados para as plantas crescerem mais e tal é um milagre é um milagre sintético aí todo mundo né para ganhar dinheiro é uma beleza só que para matar também é um terror então é esses agentes químicos eles têm eles liberam hormônio tanto nos animais como nos seres humanos e isso começou a afetar a fertilidade humana tanto do homem como da mulher é pelas pesquisas que eles foram foram realizados no decorrer desses anos perceberam que a quantidade de espermatozoides no homem abaixou abaixou absurdamente e continua baixando hoje não se sabe né se sabe sabe mas o livro até 97 né onde termina se onde esse livro foi escrito tava tinha baixado aí até mais de 50% a quantidade de esperma no homem e aí também eles é uma coisa delicada de falar né mas sobre o comportamento se o homem vai perdendo a masculinidade ea mulher ao invés de ficar mais feminina tá ficando mais masculina por excesso de estrogênio que é o hormônio feminino só que sintético enfim negócio é cabuloso meu é engraçado que mesmo sabendo tudo isso os agrotóxicos continuam sendo é utilizados nas plantações tanto que esse ano aqui no brasil foi liberado mais um alguns agrotóxicos que eram proibidos foram liberados tinha alguns que eram restringidos e tal agora liberou uma porrada de agrotóxicos e continua aí faz pensar né que acontece é o ser humano tá se preocupou os seus políticos esses caras que coordenam aí a agricultura e tal eles estão preocupados né com a saúde do ser humano aqui na cidade que eu moro tem um hospital de câncer que tem um movimento gigante é gente já cinco horas da manhã seis horas da manhã o hospital tá lotado de gente gente doente vindo se tratar da muita gente não é câncer né mas ele é muito famoso esse hospital aqui por causa do câncer ele trata muita gente então cada vez mais gente criança adolescente adulto né ficando doente por causa disso e porque toda porque tá desse jeito tá aumentando tanto casos com isso porque nossa alimentação tá toda contaminada fora o da parte neurológica diz que alguns estudos também falam que tá diminuindo o qi do ser humano essas químicas elas podem diminuir drasticamente e dependendo a época que a mãe que a mulher tiver grávida e ela a quantidade que ela insere que ela em que ela vai consumir de agrotóxico ou de alguma química aí o nenê pode nascer sem braço sem perna e é toda uma coisa absurdamente louca né então é a matrix que a gente tá eles não estão preocupados mesmo então é desde 1940 eles sabem que faz mal e continuam colocando a vida de todo mundo aí em risco e por que continua porque é um efeito não é um efeito então dependendo caso não é tão perceptível e quando a pessoa fica doente não tem como provar que foi o agrotóxico não tem assim até onde eu sei né então por isso que continuam e vai que vai a gente vai comendo porque a gente não sente o sabor a não ser que depende da quantidade de agrotóxico que eles colocam mas você vai comer a comida nem se tem sente sabor tal e também tem uns os alimentos transgênicos enfim o negócio vai longe né é a matrix é a matrix a gente está num lugar bem louco é bem insano né então recomendo esse livro é um pouco denso é um livro pouco meio um pouco meio é bem pesadinho para se ver mas é é interessante saber né é verdade o que está escrito aqui nesse livro não sei né tem que sair pesquisar então para que nenhum cientista né e tentar descobrir mas pelo que tudo indica só olhar a sociedade ao redor todas as evidências ao redor tá na cara que é tem alguma coisa muito errada com tudo isso a outra coisa também é bom acho que vou parar por aqui né que é uma coisa puxa a outra é então vou parando por aqui recomendo esse livro que gosta desses assuntos entender um pouco melhor aí a sobre o ser humano comportamento a saúde e como uma coisa se conecta com o outro então é isso aí beleza vou encerrando o vídeo por aqui é gravar essa hora que não é muito legal não beleza até mais falou tchau tchau sim